E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje é um unboxing que eu fiz por uma compra do Mercado Livre de laser discs de filmes e trilhas sonoras de filmes. Eu vou fazer esse vídeo em duas partes, hoje eu vou mostrar as trilhas sonoras e no próximo vídeo vocês vão conferir o lote de filmes que vieram nessa compra. Então caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho aqui à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando o próximo vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica, compartilha com os amigos e siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E claro, pega pipoca ou refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas Então vamos começar com o unboxing. Primeiro eu vou mostrar os CDs das trilhas sonoras E em seguida, no próximo vídeo, para não ficar muito longo, eu mostro os Laserdiscs. Então vamos começar a abrir essa maravilhosa caixa. Vamos ver as surpresas que nos revelam aqui. E eu vou mostrar para vocês assim, dessa mesma forma que eu desempacotei aqui, aleatoriamente. E vamos começar com a trilha sonora do filme Chicago. Que maravilha, olha só essa capa que lembra a versão do pôster. Vocês podem, inclusive, dar um pause para vocês verem as faixas. Eu não vou me estender muito, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas eu vou mostrar para vocês praticamente o encarte e os discos aqui. Aí vocês dêem um pause depois para vocês verem a lista das músicas. Vamos ver aqui, o picantezinho com as fotos. Muito legal, ele está vendo as músicas. Olha só essa foto, pessoal. Muito legal, isso capricha. Isso é a magia da mídia física, né? Não só apenas ouvir a música, mas também sentar na poltrona favorita, no sofá, e apreciar a arte enquanto ouve o disco. Isso, o streaming não oferece, né? Isso fica só com um CD. Vamos para o próximo. Esse Philadelphia eu já tenho na minha coleção. E como essa compra foi feita em lote, pessoal, eu estou tendo um filme aqui. Um filme não, um CD repetido. Mas mesmo assim eu vou mostrar, como eu nunca mostrei. Então eu vou mostrar para vocês aqui a trilha sonora do filme Philadelphia. Inclusive tem aqui no canal um especial do Philadelphia. Eu vou deixar aqui em cima no card para vocês darem uma olhada onde eu faço um unboxing do Blu-ray naquela edição maravilhosa lançada pela Star Video. Estarão Video. Então fica agora com vocês a trilha sonora original do filme. Olha só a lista de bandas de sucessos aqui. Inclusive Bruce Springsteen, Sacha D, Peter Grable, enfim. Aqui um monte de coisa boa para alegrar seus ouvidos. Falando em trilha sonora de filme, Dirty Dancing, Ritmo Quente, com Patrick Swayze e Jennifer Grey. Olha só, eu vou deixar novamente aqui para vocês pausarem para ver a lista de músicas que tem nessa edição. Muito legal. Aqui o disquinho, padrão RCA, padrão de CD mesmo. Aqui vamos ver se tem alguma arte. Só tem duas fotos em preto e branco. E tem, lógico, as letras do filme, as letras da música I've Had The Time Of My Life, que é a música tema do filme. Mais uma trilha sonora aqui na coleção de Armageddon, de álbum. Muito legal essa capa aqui. Aqui a trilha sonora. Em CD eu gosto, tem esse toque de deixar retinho os CDs. Coloca aqui embaixo se vocês também têm. E bastante fotos no caso do filme. Tem a Liv Tyler no elenco, que é a filha do Steve Tyler, do Alex Smith, que faz a trilha sonora. E tocou anos nas rádios, anos não, tocou massivamente na época do lançamento do filme nas rádios. O pessoal escutava a rádio e vai se lembrar. Vamos para a próxima trilha. A próxima é de Gênio Indomável, o inglês Good Will Hunting. Ou seja, a procura da boa vontade, alguma coisa assim, de um bom samaritano. E aqui nós temos o Robin Williams e o Matt Damon no elenco. Inclusive, quem não assistiu o filme também, eu recomendo. Eu tenho esse filme, inclusive, na minha coleção. Mas eu não conhecia trilha sonora, e agora eu vou conhecer. E claro, apreciar junto dos encartes aqui, com as fotos do filme. Eu vou deixar aqui para vocês. Olha só, pessoal. Isso só a mídia física proporciona. Essa viagem aqui, imersiva no mundo do filme em questão. Nesse caso, do Gênio Indomável. Aqui seria a versão americana de perfume de mulher, estrelada por Al Patino e Chris O'Donnell. No caso, seria um remake da versão italiana. Eu vi os dois, inclusive. Tenho na minha coleção, inclusive, os dois. Esse aqui veio quebrado. Mas eu sempre guardo, pessoal, caixinhas reservas para caso aconteça isso. E aqui fica maravilhosa, quem não viu esse filme, recomendadíssimo. Aquela cena do tango. Imagina, Al Patino, interpretando um cego, pede coordenadas para o Chris O'Donnell, que faz o tutor dele, para ter umas coordenadas do salão e dançar tango com uma mulher, que era um dos desejos dele. Mas, enfim, desejo dele, no caso. Eu não posso dizer da história que ainda não assistiu o filme. Mas é recomendadíssimo o perfume de mulher. Essa é a versão de Hollywood do filme. E eu, Chris O'Donnell e Al Patino, então, afiadíssimos nesse filme. E a trilha sonora é muito bonita também. Outro clássico do cinema, All The Jazz. Olha só essa edição aqui. Novamente aqui vocês podem dar um pause para ver a trilha, a lista de músicas. E essa versão aqui também veio quebrada a caixinha. Mas, enfim, All The Jazz lançada aqui pela Universal, trilha sonora original. Eu, inclusive, tenho que trocar a caixinha, porque eu não gosto de deixar meus CDs assim. Bem simples, não tem foto nenhuma, preto no branco. Bem econômico. Mas todo mundo conhece. All The Jazz, musical famosíssimo. Famosérrimo. Enfim. A próxima vocês já viram aqui no universo do que se trata, de Titanic. Outra trilha que eu já tenho aqui na minha coleção. Inclusive eu vou deixar aqui em cima o especial de Titanic para vocês verem. Tudo que eu tenho até do filme. Outro estojo quebrado, pessoal. Mas, enfim, eu tenho como recuperar. Então eu nem vou mostrar as fotos. Eu vou deixar aqui em cima e vocês dão uma olhada no especial do Titanic, onde eu mostro tudo que eu tenho sobre o filme. Aqui os embalos de sábado continuam. Seria, lógico, a continuação de embalos de sábado à noite. Essa edição que tem esse estojo prata é um relançamento. É uma coleção da Millennium. Ou seja, eles fizeram algumas trilhas sonoras de filmes que foram um sucesso que eles fizeram nessa coleção. Inclusive ele vem com a capinha do caso original, assim, do lançamento da época. Que é igual a capa do disco de vinil. Então a pessoa pode escolher se deixa com esse, que eu sempre deixo, para saber quais são de coleção, que até inclusive é numerada. Ou se é, no caso, a trilha sonora realmente lançada na época. Eu vou deixar aqui no original para eu saber que realmente, se eu tiver a oportunidade de ter a trilha sonora lançada na época, eu vou substituir, lógico. Mas a qualidade é perfeita também. Mais um falando em Grease, nos tempos da Brilhantina. Falando de outra volta, né? Esse também foi outro sucesso. Também tem esse filme naquela edição em jaqueta de DVD. Vieram dois encartes. Nossa, que diferente isso. Foi um erro ou são encartes diferentes? Eu acho que é o mesmo encarte. É, pessoal, vieram dois encartes. Realmente, um pode ver na frente, outro pode ver o verso. Aqui vieram dois encartes do Grease. Originais, né? Lógico. Mas vieram duas vezes. Legal. Pena que não vieram dois CDs. Mas, enfim. Tá aqui. Eu vou botar aqui, na parte de trás, a lista de músicas, que são todas que tocam no filme. Você pode dar um pause também. Falando em trilha sonora maravilhosa, eu recomendo o filme para quem gosta de ação, para quem gosta de uma boa trama, Gone in 60 Seconds, que seria 60 segundos em português. A trilha sonora do filme com Nicolas Cage. Tem Nicolas Cage, Angelina Jolie também. É um filme famosíssimo, muito clássico de Hollywood. E tá aqui a coleção. A música de abertura, inclusive, tem aqui nesse CD, bem aquela batidinha, bem legal. Então, é recomendadíssimo. Todos os filmes, todos os CDs aqui que eu tô recomendando, pessoal, os filmes são bem legais. Não tô comprando só pela trilha sonora. Então, eu recomendo, inclusive, os filmes. E como não deixar falar de ET? Eu tenho que comentar alguma coisa? Nada. Ou seja, a trilha sonora original são oito músicas, provavelmente só as músicas, no caso, arranjos, né? Só músicas instrumentais. E acho que esse CD é o lançamento da época de... Acho que é o primeiro lançamento. Coloque aqui embaixo nos comentários se é um relançamento ou se é mesmo o CD, claro, da época que foi lançado o CD. Não que foi lançado o filme, acredito eu. Mas, enfim, 82, tá marcando aqui. Mas é o ano de lançamento do filme. Não tem nenhuma foto, só tem a lista de músicas, mas todo mundo sabe, né? Essa imagem lendária do menininho se comunicando com o seu amigo. Agora temos The Godfather Part 3, ou seja, O Poderoso Chefão Part 3. Olha só, pessoal. Só filmaço, hein? Então, todas as trilhas sonoras aqui são clássicos e que é pra escutar, sim, no alto e bom som do CD. Em breve eu vou mostrar, pessoal, o equipamento que eu uso pra escutar isso daqui. É um equipamento de época onde eu escuto CDs e viníceos. E eu vou mostrar pra vocês logo em breve. As caixas de som são maravilhosas. E tem 40 anos. E aqui, olha só, a lista das músicas. Vocês podem, inclusive, dar um pause pra vocês verem. Claro, são músicas, no caso, são músicas instrumentais que tocaram no filme. E quem tá familiarizado com o filme vai sentir aquela coisa italiana que ia ouvir essa trilha sonora. E olha só essa capa de 2001 e uma odisseia no espaço. Totalmente vermelha, muito diferente da capa que eles usaram pro filme, no caso. Aqui tá a foto. Bom, quem já conhece o filme, eu curto demais Stanley Kubrick. E é a primeira trilha sonora de um filme dele que tá entrando aqui na coleção. E que venham mais, no caso. Aqui tem clássicos, né? Que a Warner lançou aqui no Brasil. Olha só que maravilha essa foto aqui. E a listagem aqui das músicas pra vocês darem aquele pause dramático pra conhecer essa trilha sonora. E quem não conhece o filme, outra recomendação, como os antes melhores e como os próximos também. Outro filme massa, pessoal. Esse aqui é com Kevin Bacon, Footloose. Aquele clássico da sessão da tarde, as músicas muito pegajosas. Aquelas músicas que ficam na cabeça, que dá vontade de arrastar o tapete da sala e dançar juntos. Olha só, trilha sonora e Sony Music. Vem um pôsterzinho. Ah, não. Vem um encarte aqui, no caso, com letras. Letras das músicas aqui principais. Na parte de trás também. Acho que todas as músicas, inclusive. E aqui algumas fotinhos do filme. E a capa, né? Com Kevin Bacon ali na frente, estampando aqui a capa. Vou deixar aqui um zoom pra vocês verem a lista de músicas. Todo mundo já conhece as músicas super famosas. Conhece pelo filme e também por tocar, assim, na época pessoal da rádio. E o que falar de o fantasma da ópera, pessoal? Olha só que capa maravilhosa. Não é do filme, é do musical. Mas lógico, todo mundo já conhece a música The Phantom of the Opera em suas milhares de versões. E aqui tem uma delas, usada no musical. O CD é bem simples também. Preto no branco e uma rosa vermelha. E aqui as letrinhas, a lista de música no caso. Não tem foto nenhuma do caso do musical. Mas quem puder assistir o musical, existe a versão em DVD também. Não sei se tem no streaming, mas é muito bonito também. Inclusive tudo. O próximo que eu vou mostrar é de Forrest Gump. Essa edição eu sempre quis ter aqui na coleção. São dois CDs, com músicas clássicas da época. Todas que tocaram no filme, inclusive, estão aqui. Tem sucesso de Bob Deere, a Aleta, Frank Leveress, Presley. Pessoal, tudo de bom, digamos assim, está incluso na trilha sonora do filme. Quem conhece o filme, também eu indico, tenho aqui na minha coleção, sabe do que eu estou falando. E olha só que maravilha essa edição dupla aqui de Forrest Gump. Olha só o disco. Eu adoro essas embalagens aqui, diferentes. No caso, são as duplas. Aqui um vermelho e um azul. Existe uma versão simples, com as músicas principais. Mas aqui tocam todas, pessoal. Todas que tocam no filme. E olha só que maravilha essas fotos nostálgicas. tipo em um colorido aqui. Muito legal. Vamos ver aqui a listagem de músicas. Ele vem todo dobrado. Muito interessante. Olha só a quantidade de músicas, inclusivas e instrumentais. De Alan Silvestre, o tema do Forrest Gump também está aqui. E olha só esse formato para a paisagem aqui. da capa do CD. É um espetáculo à parte. Sem falar aqui do verso. O colorido fica aqui na parte do verso. Olha só o design gráfico disso daqui. Muito legal. É recordar o filme, inclusive. É que eu sempre digo. Ouvir a trilha sonora é como se estivesse assistindo o filme. Porque vem tudo na cabeça novamente. As cenas do filme também. Muito legal. Recomendadíssima. Trilha e o filme. Esse próximo, pessoal, eu acredito que não seja a trilha sonora original do filme. Aquele estrelado por Tom Cruise. E também não acredito que seja da série de televisão. Mas está escrito aqui a música composta pelo compositor Lars Schiffrin. De Missão Impossível. Coloque aqui embaixo nos comentários quem tem informação melhor sobre essa trilha. Enfim, eu comprei como se fosse a trilha sonora do filme. E veio essa daqui. Que a princípio não tem nada aqui da Paramount. Nada que indique que realmente seja... Ah, não, pessoal. Está aqui, ó. Está aqui as fotos da série. Inclusive, teoricamente, isso aqui corresponde à série televisível. Que depois deu origem aos filmes com Tom Cruise. E não podemos falar de trilha sonora sem mencionar Ennio Morricone, pessoal. Esse aqui é do filme A Missão, estrelado por Robert De Niro. Sem palavras, pessoal. Ele é um compositor assim, emblemático. Os filmes que tem a trilha sonora dele são filmes épicos. Enfim, é perfeição. que vocês pudessem só ouvir os filmes já ficariam perfeitos. Como o professor de áudio dizia, a imagem serve para atrapalhar o som. Enfim, essa aqui sim é a trilha sonora original do filme A Missão. Também outra recomendação. Eu me lembro de ter assistido na época de colégio. E tenho aqui a trilha sonora original também lançada em 1986. Aqui está a lista de música para vocês darem aquele pause e verem o que tem nesse CD. E aqui a trilha sonora do filme Feriados em Família. Aquele de 1995, inclusive, dirigido por Jodie Foster. Eu confesso que eu nunca assisti esse filme. Eu não tenho aqui na minha coleção por enquanto, mas já deixo aqui registrado a trilha sonora original. Como eu não conheço o filme, eu vou ficar aqui só com a trilha sonora para saber do que se trata. Mas, ao que tudo indica, é uma comédia romântica com a Jodie Foster. E nós temos aqui as fotos em preto e branco, inclusive, com as cenas do filme. Interessante. Coloque aqui embaixo nos comentários quem já conhece esse filme e quem já assistiu. Eu não me recordo de ter sido lançado pôster ou, sei lá, alguma capa ou mídia física com essa arte aqui da Jodie Foster olhando para cima. E aqui a trilha sonora original do filme de Baz Luhrmann. Aquele diretor de Moulin Rouge, Romeu e Julieta. Aqui está um pouquinho quebrado e vou ter que trocar essa caixa também. Mas, olha só, essa arte gráfica que é totalmente pertencente ao mundo do Luhrmann, que também, além de diretor de cinema, entende muito o design por ser diretor de arte. Então, olha só esse trabalho gráfico para o CD da trilha sonora do filme. Com muitas fotos, Leonardo DiCaprio, Claire Danes, tem Brian Danen, Rede FX, o John Leguizamo, Paul Sorvino, Enfim. E, claro, direção do Baz Luhrmann de Moulin Rouge, como eu mencionei. É como se fosse ver as cenas do filme aqui através dessas fotos. Muito legal. Essas palavras aqui, essas frases de efeito que, inclusive, são mencionadas no filme. Muito legal mesmo. E olha só o pessoal que está entrando aqui na coleção, a trilha sonora do Rei Leão. É um, simplesmente, como diz aqui, é um evento musical lendário. Que, inclusive, veio em duas edições, em disco duplo. Um com o CD original da trilha sonora do musical e também os bônus com as cenas de bastidores. E também, olha só o nome que está dirigido a música e as letras de Elton John e Tim Rice, pessoal. Olha só que achado que veio nesse lote de trilhas sonoras de Rei Leão. Olha as girafas aqui no fundo. São 20 músicas aqui, você pode dar o pause, inclusive, e visitar o mundo do Leãozinho aqui na coleção. Mais uma capa para um estojo para ser trocado. A artezinha aqui é com o Leão. nos dois CDs. Aqui é o CD e aqui, no caso, sempre gosto de girar o DVD. Vamos ver aqui a arte, se tem alguma foto, alguma coisa da Disney, que é da Disney Records. Não confunda com a trilha sonora do filme, esse aqui, no caso, seria o musical. Mas, praticamente, estamos falando da mesma coisa. Aqui tem fotos, olha só, vamos começar desde o início. Tem fotos aqui do musical, pessoal. Olha só que coisa bonita, trabalho maravilhoso. As cores, uso de cores aqui, aquela coisa bem África mesmo. Muito legal. Trabalho de cores, aqui as fotos, provavelmente, do elenco. No caso, todas as letras, todas as músicas aqui, tem as letras aqui para a pessoa acompanhar. E é esse cuidado que eu acho o máximo no CD, virar as letras para a gente cantar juntos. Aqui a trilha sonora de Ana Carerina, pessoal. Eu não tenho esse filme ainda na coleção, eu já conheço ele. Era desde a época do VHS. Eu cheguei a ter a fita VHS, mas, infelizmente, acabei vendendo. Mas, agora, entrou, por enquanto, só a trilha sonora. Eu vou deixar aqui, novamente, um encarte para vocês verem. O mesmo logotipo que eles usam no filme, no caso. Olha só essas fotos, pessoal. Eu adoro foto preta em branco. Vamos ver aqui o verso. É bem diferente da capa do filme, lógico. Mas é a de sonora original. O disco aqui, aí sim, a parte de trás do filme de 1997. A trilha sonora do filme Minha Família de 1995. em inglês My Family. Também não assisti esse filme, mas eu estou aqui com a trilha sonora. Primeiro eu vou ouvir a trilha, ficar familiarizado e depois encontrar esse filme. Bem simples, legal esse vermelho aqui. Olha só que legal. São ideias simples que se tornam as mais elegantes na elaboração gráfica de uma capa de CD. Muitas fotos do filme aqui, em vários tamanhos, a lista de músicas. coloque aqui embaixo nos comentários quem já assistiu o filme, aos filmes que eu estou mostrando aqui, quem conhece as trilhas, alguns bem famosos, outros nem tanto, mas é um registro e está aqui na minha coleção entrando mais trilhas em CD. E eu quero saber se vocês curtem essas músicas e tem na sua discoteca o que eu mostrei aqui, coloque aqui embaixo nos comentários. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho aqui à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando o próximo vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica, compartilha com os amigos, com a família, com outros audiófilos e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhadinha aqui à sua direita que tem muito vídeo legal. Nos vemos no próximo. Até lá!